E nesse vídeo, descontos sensacionais. Encontrei aí produtos que muita gente está procurando para comprar, smartwatch, com preços que não vejo há semanas. Alguns produtos não vejo esses preços há meses. Ia falar não vejo esses produtos há meses. Enfim. Então, preços bem tops para vocês. Na descrição tem o link de cada produto. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Lá vocês encontram promoções em smartwatch e podem ser também cupons dessa promoção que está chegando ao fim. Ainda tem cupom funcionando. Dá uma olhada lá. Os cupons estão fixados nos grupos. Bom, vamos ao que interessa. Aqui é a página principal da promoção. O link está aí embaixo para vocês darem uma olhada. Reta final. Quem não aproveitou, dá tempo. Ainda tem dois dias e pouco para aproveitar. Muita oferta legal. Muita oferta interessante. Então, é um bom momento para se comprar. Começando aqui pelo mercado livre. A gente tem o GTR Mini para o R$659, que é um preço muito bom. É mais ou menos o preço de Aliexpress. Porém, estoque no Brasil. Então, chega rapidinho. E frete grátis até 12x. Outra opção aqui no mercado livre é o Amazfit Pop 2, que eu trouxe para vocês o review alguns meses atrás. É um produto de acesso da marca. Muito barato mesmo. Com frete grátis até 12x. Tela AMOLED e tudo mais. Na Amazon Brasil, achei uma oferta sensacional que está acabando. Eu vou gravar esse vídeo. Eu vou postar. Então, quem pegar nas primeiras horas vai conseguir aproveitar. Tem mais três horas dessa promoção. O TicWatch Pro 5 por R$1.549 na Amazon Brasil. Até dez vezes sem juros. O frete está baratinho. R$13. Vale a pena. Esse produto lançou por quase R$2.000. E agora, dois meses depois do lançamento, por R$1.500. Vale muito a pena. Ok? Vamos lá, então, para ofertas no AliExpress. Começando aqui pela Redmi Band 2 por só R$106. É uma Smart Band da Xiaomi recente. Lembrando que é preço para a primeira compra no usuário. Se você abrir com uma conta antiga, o preço é um pouquinho. Tem também o BPU por R$134. Está valendo muito a pena. Tem 5 ATM. Tem Alexa. Tem nove dias de bateria. 60 modos de aixar de física. Um conjunto bem legal para quem busca algo barato, mas com qualidade. Tem também Lenovo GM2 Pro. Um fonezinho muito barato da marca. Eu tenho esse fonezinho. Ele tem uma pegada, entre aspas, gamer com os LEDs. Tem uma qualidade de som até que legal para o preço. Então, é interessante. Xiaomi S1 Active, muito barato. É o menor preço que eu já vi até hoje no Xiaomi S1 Active. Com o cupom aqui, sai por R$358. É um produto que normalmente estava custando na casa dos R$500. R$520. Quando estava no preço legal, estava com R$480. Algo assim. Lembrando que aqui tem um desconto de novo usuário. Se você abrir com uma conta antiga, sobe um pouquinho. GTR 2 nova versão por R$3,89. Para mim, o melhor custo-benefício hoje na casa dos R$300 e R$400. Tem o Xiaomi S1, a versão global. Que é uma versão mais premium. Tem acabamento em ácido oxidável, safira e carregamento por indução. No caso, o Active não tem o carregamento por indução e nem o acabamento em ácido oxidável. Então, é bem interessante essa opção. Também está bem barato. É um produto que custa normalmente R$600 e poucos reais. Dependendo do dia, até mais caro. Então, está bem legal o preço. TicWatch E3. Está muito barato o E3 por R$560. Aqui eu usei o cupom LEO30 que está na descrição. Está muito barato. É o menor preço que a gente vê até hoje no E3. Vale a pena. O GTS3 está bem barato também. R$450. E o GTR3, pelo menos o preço. É uma opção interessante para quem quer algo um pouco mais atualizado do que o GTR2 nova versão. São opções interessantes. Então, vale a pena. Pro 3 Ultra também está muito barato. Um dos menores preços do GV até hoje. R$901. Vale a pena. E para fechar, o GTR2 também está muito barato. R$908. Um produto bem completo para atividade física. Na descrição tem o link indicado ao produto. Fico por aqui e até o próximo vídeo.